O Corinthians vai empatando agora com o 15. Lançamento pra João Paulo. Olha a folha da zaga, pintou o segundo. Cruzou pra Adão. Goooool! Adão! Claudio Adão! No cruzamento perfeito de João Paulo. Adão de cabeça faz 2 a 1, Corinthians. E o Banderinha que confirmou o gol foi agredido. Foi agredido, expulsa um jogador do 15. Balão Aragão. E a televisão mostra claro, claro, claro. A bola bateu na trave e entrou. Foi gol normal. Foi agredido, Banderas. Tá expulso o Barbosa. Número 8 do 15 de Piracicaba foi expulso. Lançamento errado do goleiro do 15, Eduardo. Arraivesso lateral para o time do Corinthians que vai vencendo aqui no Pacaembu por 2 a 1. 33 minutos desse primeiro tempo. Mano, boa bola pra Barbieri. Olha o João Paulo livre, atenção, olha o gol. Goooool! Goooool dele, dele! Claudio Adão! Outro de Adão! 3 para o Corinthians, 1 para o 15. Está pintando uma senhora goleada no estádio municipal do...